Olá, bem-vindos novamente! Para quem não sabe, José Noel parece uma coruja. Será que ele é uma coruja? Vocês devem estar se perguntando por que José Noel usa uma máscara de coruja. Isso é porque ele é um grande saltador. E hoje ele está aqui para mostrar para vocês os 10 lugares mais legais para saltar no loto até o level 100. Então, sem enrolação, vamos para o primeiro mapa. E o primeiro mapa é em Telusbridge. Telusbridge fica em North Downs. Quem já passou por lá já deve ter tido a tentação de pular por essa ponte magnífica, não é mesmo? Vamos lá, José Noel! Veja que salto incrível! E o segundo lugar da nossa lista é Duelon, que fica em Eredloin. Para quem ainda não viu, eu já vim nesse spot, nesse lugar, com a personagem Folhas. Quando eu andei de Turins Gate até Rivendell a pé no level 6 sem morrer. Para quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Baixa o salão! Baixa o salão! Uau! Ai! Um belo salto, um belo salto. E o terceiro lugar da nossa lista é em Evendim. Sim, lá em Anúmias. No final da cidade de Anúmias. Você vai correndo e salta. Direção à água. Um belo salto, um ótimo salto. E nosso quarto lugar da lista é nada mais nada menos do que o Watch Point. O lugar fica bem no topo de Minas Tirith. Todo mundo que chega a Minas Tirith, teve vontade já de pular ali. Você pode ver Moria trovejando lá do fundo. E saltar. E claro né, spoiler, é uma Did. Foi um belo salto. E o quinto lugar da nossa lista é o Topo do Vento. Veja que legal. O Topo do Vento é um ótimo lugar para Low Level saltarem. E o objetivo é sempre fazer o maior salto. Baixa o salão! Veja, que classe em saltar. Ele é muito bom. Parabéns o salão! E o próximo da nossa lista é The Chamber of Crossroads. Aquele poço que a gente encontra logo no início de Moria. Você olha para isso. É um poço e não dá nada né? Mas todo mundo já teve vontade de saltar aí dentro. Chega, salta e o que você vai encontrar depois do poço é uma queda muito massa para Waterworks. Que serve de atalho também. E o próximo da nossa lista é... Em... Belfalas em Amor Rot. Você vai correndo até o Keep of the Swan Knights. E se for rápido, mais rápido do que o Josenal foi, você consegue pular e pegar o barco. Vamos ver... Ai... Não deu certo. Mas foi um belo salto ainda assim. E o próximo da nossa lista, de número 8, é... O Nars Peak. Que fica em Anadwight. O Nars Peak. Veja... Vamos chegar lá embaixo naquele riozinho. Ok? Vocês estão vendo o riozinho? Ó... Vocês estão vendo? Fai... Fai... Boa, Josenal! Conseguimos chegar ao riozinho! Muito bem. Nota 10. Você é um ótimo saltador, Josenal. Você é um saltador maravilhoso. O nono lugar, penúltimo lugar da nossa lista, é... A Cachoeira. Que Boromir decidiu saltar depois de morrer. Que Boromir foi colocado para saltar depois de morrer. Você vai passar os argonáuticos. E vai nadando até o final. Para chegar a Cachoeira. Vamos chegar até a Cachoeira. Chegando a Cachoeira. Você pode observar a vista. Antes do pulo. E ai você pula. E claro, morre antes de chegar ao chão. E o último lugar da nossa lista não poderia deixar de ser... Onde Gandalf caiu com Barag em Moria. Chegamos correndo. E ai gritamos. E ai gritamos. FIRE FOOLS. Você morre antes de cair no chão e continua caindo. É isso. Gostaram da nossa lista? Você tem mais algum lugar que indica para saltar? No LUT? Até o level 100? Deixe no seu comentário. Curta o teu canal. E tchau.